Estão abertas as inscrições para o mutirão Direito a Ter Pai da Defensoria Pública. São 100 vagas disponibilizadas. A gente está com a Ana Lúcia, que é defensora pública. Ana Lúcia, explica pra gente o que é esse mutirão. O mutirão é pra fazer a pesquisa da investigação de paternidade de uma forma mais simples, através da Defensoria Pública, com a realização do exame de DNA. Como fazer? Vir aqui na Defensoria Pública, Avenida Rio Branco, 2281, décimo andar, munido dos seus documentos pessoais e o endereço correto do suposto pai, que é tão importante quanto esses documentos, para que a pessoa possa ser convocada e realizar o exame de DNA na nossa sede, aqui na Avenida Rio Branco, 2281, quando então tudo poderá ser sanado envolvendo todas as questões familiares. E as inscrições podem ser feitas até que dia? As inscrições já estão abertas, são 100 vagas e pra isso a gente precisa que as pessoas venham rápido, porque logo, logo elas vão ser preenchidas e embora o prazo seja até 31 de outubro, podem ser que elas se esgotem. E o mutirão acontece qual dia? No dia 23 de novembro, e aí então todas as pessoas vêm, convocadas direitinho, o laboratório vem pra cá e a gente faz o exame. Em 60 dias virão os resultados. Todas as questões relativas à família, e a gente pode falar de alimentos, pensão, mas também, gente, pode ser feita a investigação de paternidade através desse exame de DNA para o maior de idade, não é só a criança que tem esse direito.